Neste sábado, o programa base progressiva vai destacar para você o som neoprog da banda da Indonésia, Vantasma. Você vai curtir e viajar só aqui, na sua Space Prog Rock. Programa base progressiva, uma viagem sonora ao universo mágico do Prog Rock. Para você. Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS